Olá, meus amigos! Tudo bom com vocês? É o seguinte, a partir de agora eu tô lançando um quadro novo nesse canal. O quadro se chama Rafinha Analisa. Roda a vinheta! Estou aqui com o meu computador para fazer uma análise séria, uma análise investigativa sobre o mal que atinge 80% das crianças do Brasil. Uma doença grave, uma doença chamada Peppa Pig. Eu não sei que feitiço é esse que essa porca aplicou na humanidade, mas eu só sei que ela rouba a alma de nossas crianças. É como o Nostradamus já dizia, uma porca roubará a infância e fará dos pequenos um exército. Bom, hoje eu analiso um episódio de Peppa Pig passo a passo para você ver que não faz absolutamente o menor sentido. Roda a porca! Assobiando! É uma linda manhã de sol. Impossível de saber porque o céu é azul do mesmo tom, então já tem um erro aí. E o Papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. Puta pergunta essa aí, Peppa. Tá com o jornal na mão, assobiando. Você acha que ele tá o quê? Cagando no jardim, é isso? Porra, família. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando? Oh! Assobiar é divertido, deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Porra, mas como indicação dessa, eu teria feito a mesma coisa. Junta os lábios e assopra. Uh! Porra! Mas é impossível! Leva tempo pra aprender a fazer coisas importantes, como andar de bicicleta ou tocar piano. Ah, essas são as coisas importantes da vida, pai da Peppa. Andar de bicicleta e tocar piano. Que tal estudar, hein? Arranjar um emprego? Porra! Andar de bicicleta! De que maneira isso pode ajudar no teu futuro? Ah, eu não tenho trabalho. Eu não tenho estudo. Sou viciado em drogas. Mas olha só. Ah, estou morrendo. Estou no leito de morte. Calma aí. Oh, sobrevivi. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim! Chupa, Peppa. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. Obrigada. Obrigada, Peppa. Você é velha. Ela não te ofendeu. Você é mãe dela, pô. Pô, dá um pouco de educação nessa... Obrigada, Peppa. Porra! E que papo é isso de que... Tá assobiando porque é velho. Você acha que todo velho sabe assobiar. A pessoa vai envelhecendo e cada vez mais ela vai usando assobius no dia a dia dela. Um asilo seria uma reunião de pessoas de cabelo branco assobiando. Seria um monte de velho lá. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Chupa de novo, Peppa. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. Chupa mais uma vez, Peppa. E cadê aquela sua teoria de que só velho sabe assobiar? O George é um bebê. E agora? O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar. Mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? O que tem a ver uma coisa com a outra, Amanda? Eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Não. Sabe por quê? Porque ela é uma ovelha. E ovelha não fala. Que tal? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Conversando com a porra de uma ovelha. É isso que ela está fazendo. Estou aprendendo a assobiar. Mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Não, não é impossível. Sabe por quê? Porque um bebê acabou de fazer. Que tal? Hum, você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô? Peppa? Peppa grossa pra caralho, velho. Vamos conferir no replay. Alô? Peppa? Chupa, ovelha. Chupa. Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Só avisando a galera aí que vai comer biscoito, a porca lambeu a colher, tá? Só dando essa dica aí, caso você não saiba. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Consegui sim, gordo, filha da puta. Só tô fazendo charminho aqui. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito, mas eu não tô conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente, tem que soprar. Mas que descanso é esse que a porca tem que comer biscoito? Quer descansar? Vai pra cama, dorme. Não precisa engordar mais, pô. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa, isso está parecendo um assobio. Não, está parecendo a decolagem de um avião. Que linda melodia. Ah, tá. A primeira vez que a Peppa assobiar já sai a melodia da vinheta do programa da Peppa. Isso não é real, cara. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. Resumindo, essa é a história de uma porca que queria assobiar. Eu não vejo porquê, né? Talvez pra fugir do chiqueiro, não sei. Recebeu uma dica de merda do pai dela, que era juntar o lábio e assoprar. Eu falei que a dica era uma bosta. No final, deu certo. É realmente bem confuso. Bom, meus amiguinhos, esse foi o Rafinha Analisa de Peppa Pig. Eu pretendo fazer outras edições. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Fica ligado. Lembrando que toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tem 8 minutos. E sempre eu vou estar postando coisa nova aqui pra você. Tá bom, meu querido? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Puta, doizinho de paz e amor. Puta, que bosta, hein?